Olá pessoal, meu nome é Guilherme, eu represento a VIP, nós trabalhamos em Rio Grande há 30 anos, a empresa presta serviços de portaria, serviços gerais, isoladoria. Nesse mercado nós buscamos sempre profissionais qualificados e versáteis. Temos a nossa base localizada aqui na cidade de Rio Grande, no centro, na General Vitorino, número 105. Atendemos diferentes postos de trabalho, empresas, condomínios, escritórios. Possuímos uma fiscalização VIP do nosso serviço prestado, tanto nas três áreas de portaria, serviços gerais e isoladoria. No nosso serviço de portaria temos um controle também informatizado dos serviços prestados, também temos CFTV, portão eletrônico, as tags, cancelas e trabalhamos sempre tentando atender de forma personalizada os nossos clientes. A VIP é uma empresa familiar, Rio Grandina, surgiu com a ideia de tentar atender residências e condomínios que precisavam de uma maior segurança, uma maior atenção em alguns bairros. Com isso a empresa foi crescendo e hoje atendemos condomínios, edifícios, empresas, sempre tentando buscar uma personalização na prestação de serviços. O nosso propósito sempre foi tentar atender e suprir as necessidades dos nossos clientes com a prestação de serviços de portaria, limpeza e isoladoria. No serviço de portaria e vigia, nós temos controles de serviços, controles informatizados, através de sistemas de CFTV, tags, cancelas, portões automatizados, atendendo diferentes necessidades, condomínios, empresas, área portuária, em alguns eventos. E também a nossa portaria engloba serviços de vigia, de ronda, dentro de condomínio, dentro de empresas, sempre trabalhando e buscando atender as diferentes necessidades que surgem durante o serviço. Nossos profissionais são orientados sempre que necessário a contactar os órgãos públicos, seja o serviço de bombeiros, serviço de emergência, brigada militar, pois são esses que nos darão os primeiros passos em situações de risco. Os nossos serviços são sempre fiscalizados para os nossos colaboradores terem também uma melhor resposta e os nossos clientes terem uma maior confiança no nosso serviço. Essa fiscalização ocorre 24 horas, através de rondas móveis, através do contato direto dos porteiros vigias com o síndico, com o gerente da empresa, conosco aqui da empresa direto, sempre para tentar solucionar qualquer problema que ocorra dentro daquele ambiente. Os nossos profissionais são uniformizados, o uniforme, o EPI, todos são fornecidos pela empresa. Nos serviços de zeladoria e serviços gerais, limpeza, eles se tangenciam em relação aos serviços prestados. O uso de EPIs, o uso de EPCs para um bom desenvolvimento das atividades laborais são sempre enfatizados por nós da VIP para que os colaboradores tenham também uma segurança e uma facilidade na prestação do serviço. Além de, claro, a orientação para o bom uso do equipamento e de materiais relacionados às atividades, seja de serviços gerais ou seja de zeladoria. O serviço de zeladoria engloba o quê? Alguns pequenos reparos de pintura elétrica, trocas de fechadura, pequenos reparos, troca de lâmpada, enfim. Além de um controle interno de colaboradores, a facilidade de comunicação entre portaria e secretaria, digo isso em condomínios, ou seja, em empresas, é um profissional que ele acaba girando em todos os pontos, em todos os setores de cada empresa. O zelador, ele consegue se comunicar e facilitar esse ambiente de trabalho dos outros colegas. Além de, claro, realizar os serviços de corte de grama, manutenção, orientação para terceiros, como um serviço prestado pelo sistema de água ou de luz do município. E já o serviço de serviços gerais, ele é mais voltado para a conservação e limpeza, podendo se classificar em diferentes formas, limpeza pós-obra, limpeza mais detalhada, uma manutenção de um ambiente, um escritório, uma limpeza hospitalar, uma limpeza específica para algum setor, por exemplo, uma limpeza de vidros, enfim. Então, tudo isso, a VIP presta esse tipo de serviço e ainda orienta e qualifica os seus colaboradores, buscando sempre, como eu já disse, uma personalização no atendimento desses clientes. Daí a nossa importância de estar sempre buscando conscientizar o nosso colaborador em fazer o bom uso de ferramentas, de equipamentos, de EPIs, de EPCs, para que o atendimento seja sempre o melhor possível para o nosso cliente. A vantagem de buscar uma parceria com a VIP está em tornar os processos mais eficientes, agregando competência e qualidade técnica. Se você assistiu essa apresentação até aqui, é porque estamos mais próximos de firmar uma parceria. Se é VIP, é para você! Transcrição e Legendas Paulo